LALALALALA AAAAAA MEC Sente o Glove Palma cram com as amiga que pra SUS's Temubs, é de Gumba, ani Gold Eu duvido você sai daqui hoje Sai daqui hoje Sente o Glove Palma cram com as amiga que passou Temass que é de Gumba, ani Gold Eu duvido você sai daqui hoje Sai daqui hoje J'suis defencé Trop de whisky dans la pièce On va les choquer Tous les mundans On va les croquer Ok J'souleve ton tout Comme un trofé Brogué Les barrières On va les sauter Comme des piranhas Mon nex j'les croqué Elle arrive J'la fangue comme au hockey Coquina, appelle-moi Sacha, t'es mon poké Ce soir On me tapis comme au poker Tout unique Y'a pas d'horreur Eu sei que c'est gratuito Sans honoraire A la cha On t'a déjà troqué Bali de Moscou Ela quer pia Mi está no bal Eu vou despliar Pega duas bucanas No trapia Cuj'a é dia de bala Ivan Maria Jamibian Pergunta a você Da roça pra França França a rocê Chamei o desbaque Já vai roler Peguei o passaporte Vou derroler De Panama Rocinha Ambiença fau de zé De Panama Rocinha Ambiença fau de zé Sente o glove Toma com as amiga Aqui pra suce Tem beck é de gubalê e gold Eu duvido você sai daqui hoje Sai daqui hoje Sente o glove Toma com as amiga Aqui pra suce Tem beck é de gubalê e gold Eu duvido você sai daqui hoje Sai daqui hoje Tudo bem 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 De Panama Rocinha Ambiença fau de zé De Panama Rocinha Ambiença fau de zé Sente o glove Toma com as amiga Aqui pra suce Tem beck é de gubalê e gold Eu duvido você sai daqui hoje Sai daqui hoje Sente o glove Toma com as amiga Aqui pra suce Tem beck é de gubalê e gold Eu duvido você sai daqui hoje Sai daqui hoje Porque eu não sei se que 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 eu sei se que eu não sei se que eu 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 sei se que eu